Seja bem-vindos a mais um vídeo How To. Nesse vídeo How To eu vou ensinar como desfazer a separação lá na rotina desfaz separação e depois fazer o estorno dessa separação na rotina ordem de separação então primeiramente inclui um pedido de venda agora vou gerar a ordem de separação transações gerar pedido gerou a ordem visualizar a expedição tá 00 que seria o f12 dos parâmetros coloquei tudo como não vou separar essa separação primeiro o emulador vt-100 do teraterme local no número da ordem quantidade 10 que eu vou separar e aqui pode ser informado B1 code ou B1 code bar a separação foi finalizada visualizar separou agora vou desfazer a separação na rotina desfaz separação ctrl a nome do programa a cdv 176 vou informar o número da ordem desejo desfazer a separação s sim a ordem de separação desfeita e agora vou visualizar ela ela caiu em pausa vou vir aqui vou visualizar caiu em pausa cancela vou estornar confirmar estornei espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam e compartilha muito obrigada e aí eu eu eu